Boa noite a todos. Onde vais, Maria Alice? Onde vais, estou a chorar? Onde vais, Maria Alice? Onde vais, estou a chorar? Me vou chamar o meu marido. Está na taberna a jogar. Vou chamar o meu marido. Está na taberna a jogar. Está na taberna a jogar. Com uma grande bebedeira. Está na taberna a jogar. Com uma grande bebedeira. Se eu casei para estar sozinha, mais valia estar solteira. Se eu casei para estar sozinha, mais valia estar solteira. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL